Parece que finalmente os Estados Unidos vai abrir a porteira aí para os brasileiros. Nehru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, saiu uma notícia muito boa aqui, melhor ainda do que a última que eu mostrei aqui no canal. Finalmente você vai poder voltar a sonhar em vir para os Estados Unidos, porque saiu uma notícia aqui dizendo que os Estados Unidos devem flexibilizar a entrada de brasileiros a partir da próxima semana, né? Então antes da gente começar, antes de eu falar desse assunto maravilhoso, vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda nesse canal. Se inscreve aí de graça, tá? Ativa o sininho das notificações para você não perder mais conteúdos como esse aqui e voltar a sonhar com o sonho americano, velho. E se você gostar do vídeo e achar que ele foi interessante para você, deixa o seu like que me ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então vamos lá. Esse vídeo aqui era para eu ter gravado antes, mas devido às circunstâncias de falta de tempo eu não consegui, né? Porque essa notícia saiu no começo da semana, mas eles atualizaram ontem, né? Então, tá, eu estou dentro do prazo ainda, né? E olhei de novo aqui, a data está certa, tá? 9 de setembro de 2020. Então vamos lá. Essa notícia saiu no site da Veja dizendo que Então eu saio aqui. O governo dos Estados Unidos deve flexibilizar a entrada de brasileiros no país a partir da próxima semana. Atualmente, há voos diretos feitos por apenas companhias americanas com destino a 15 aeroportos. Além disso, quem chega nos Estados Unidos precisa comprovar a necessidade da viagem e passar por uma série de exames de saúde e um questionário relacionados ao bichinho da goiaba. O ato administrativo ainda não foi assinado pelo presidente Donald Trump, mas a informação já circula entre as embaixadas do país. O Brasil não é o único país a ter entrada flexibilizada. O Reino Unido, China, Irã e outras nações também vão ter a entrada facilitada. A informação, publicada originalmente pelo Yahoo News, foi confirmada pelo Radar Econômico. A promessa é que as restrições sejam revistas a partir de segunda-feira 14, né? As restrições de voos desde o Brasil para os Estados Unidos foram em posse 24 de maio, né? Depois que começou todo esse Aue aí que a gente já sabe, né? Então eu vi essa notícia aqui. Lendo essa notícia parece que não tem nada certo, né? Mas aí a gente vai buscar a informação da fonte, né? Então a minha amiga Leila, do canal Leila Nos Ewa, se você não segue ela, vai seguir lá. Ela me mandou essa notícia aqui que está no CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né? Então esse aqui é o site do CDC, né? Vou deixar, como sempre, os links na descrição para quem quiser acessar e ver por conta própria, né? E vou ler a notícia que saiu aqui, ó. E também saiu dia 9, quarta-feira agora. Então tá aí, governo federal ajusta estratégia de entrada relacionada ao bichinho da goiaba, né? Para passageiros aéreos internacionais. À medida que a pandemia do bichinho da goiaba continua, o governo dos Estados Unidos está inovando e adotando uma nova abordagem para ajudar a manter a saúde dos passageiros aéreos internacionais. A estratégia nova e mais eficaz foca na continuidade da viagem e no passageiro individual, incluindo educação antes da partida e depois da chegada. Esforços para desenvolver uma estrutura de teste potencial com parceiros internacionais e resposta a doenças. Essa estratégia é consistente com a fase atual da pandemia e protege de forma mais eficaz a saúde do público americano. A partir de dezembro de 2020, o OSG removerá os requisitos para direcionar todos os voos que transportam os passageiros de companhias aéreas que chegam de ou estiveram presentes recentemente em determinados países para pousar em um dos 15 aeroportos designados e interromper o exame de saúde de entrada aprimorado para esses passageiros. É porque a galera que está chegando tem que fazer exame, tem que responder ao questionário do bichinho da goiaba, enfim. Atualmente, a triagem de saúde de entrada avançada é conduzida por aqueles que chegam de ou com presença recente na China, incluindo Hong Kong e Macau, Irã, região Schengen da Europa. É isso? Acho que é isso, é. Schengen, não sei o que é Schengen, mas beleza. Reino Unido excluindo territórios exteriores, né? Overseas é fora do mar, né? Enfim. Irlanda e Brasil, né? Então, está aqui, ó, no site do CDC dos Estados Unidos, está falando Brasil, né? Agora nós temos o melhor entendimento da transmissão do bichinho da goiaba que indica que o rastreamento baseado em sintomas tem eficácia limitada, porque as pessoas com bichinho da goiaba podem não ter sintomas ou febre no momento do rastreamento, ou apenas sintomas leves. A transmissão do bichinho da goiaba pode ocorrer em passageiros sem sintomas ou que ainda não desenvolveram sintomas de infecção. Portanto, o CDC está mudando sua estratégia e priorizando outras medidas de saúde pública para reduzir o risco de transmissão de doenças relacionadas à viagem. Então, essa é uma notícia muito boa, né? O sonho americano não morreu, gente. Você vai poder visitar os Estados Unidos em breve. Olha que maravilha. Inclusive, o meu parceiro lá do Brasil, que trabalha com vistos, né? Para quem não tem confiança em preencher a DS-160 lá para poder solicitar o visto, né? Vou deixar aqui na descrição. Como em todos os meus vídeos, eu deixo na descrição. Aqui tem vários links aqui para você, maravilhosos. Que é o contato do Juca, né? O Juca, ele trabalha com vistos há vários anos. Ele é de Santo André, da minha cidade, e ele trabalha dando esse suporte aí para a galera tirar o visto, né? Então, ele dá dicas de entrevista, né? Analisa perfil, tá bom? Então, se você não tem segurança na hora de preencher a sua DS, então fala lá com o Juca, né? Entra aí, clica no link da descrição e aí ele te ajuda a tirar o visto, beleza? Antes de eu finalizar, eu tenho mais um recado mega importante. É que o Oliver vai tirar o Guia América para Brasileiros do ar, mano. Isso que você ouviu, cara. Se você não entrar nessa turma aqui, sabe Deus quando ele vai colocar no ar de novo, tá? Ele já explicou por que ele vai tirar do ar, né? Porque ele vai dar uma atenção maior e reformular o Guia, né? Atualizar o Guia, enfim. E aí, não sei quanto tempo vai levar esse processo. Por quê? Porque, gente, para fazer o curso demora, velho. Demora, ainda mais para você colocar informações valiosíssimas como tem no Guia América para Brasileiros, tá? Então, estou dando um toque aqui, a última chance para você entrar e ainda entrar com desconto, né? Porque está com desconto sem conto, velho. Então, não tem desculpa, tá? Você tem até domingo para aproveitar essa promoção. Depois, ele vai fechar o curso e não sabe quando vai colocar no ar de novo. Se colocar no ar de novo esse ano ainda, né? Beleza? Então, aproveita. Para você acessar o Guia América para Brasileiros, é só clicar aqui no link da descrição, tá bom? Que vai direto lá para o site e aí você tem acesso ao Guia, tá bom? O Guia é maravilhoso. Eu já fiz vídeo, inclusive, aqui nesse canal, mostrando o quanto é bacana esse Guia. Até para pessoas que já estão aqui, que nem no meu caso, né? Aprendi várias coisas que eu não sabia através do Guia América para Brasileiros, beleza? Então, clica no link da descrição, vai lá conferir. Até domingo você vai pegar com desconto ainda. Depois, você não vai pegar mais porque não vai ter mais, tá bom? É isso aí, vamos voltar a sonhar com o sonho americano, de novo, graças a Deus. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Nossa, tem uma tia aqui. Que me ajuda demais na divulgação do canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aí agora e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Belezinha? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru. Te vejo no próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.